Olá menáticos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a resenha do Botox da Borabella que é o Boratox Gente, o que é este produto? O que é esta maravilha? Antes de começar a falar dessa delícia deixa eu falar uma coisa pra vocês É compatível com todas as químicas É compatível com o ENER Mas entra aquela parte da possibilidade em relação ao ENER Se o seu cabelo estiver saudável não estiver com queda, não estiver com quebra você pode usar Mas antes de tudo faz o teste de mecha É muito importante você fazer aí esse teste de mecha Então, sem mais delongas vamos lá para o nosso passo a passo do nosso Botox Vem comigo! Vamos lá começar a aplicar o nosso Botox Eu levei meu cabelo duas vezes com o shampoo Detox da Palmolive Não usei shampoo anti-resíduo e ele ajuda a abrir bastante a cutícula cabelo quase seco para úmido Assim é melhor poder aplicar porque você consegue espalhar mais ainda o produto Aí eu já tinha aplicado já toda a parte da nuca Eu comecei sempre da nuca para frente E agora eu vou aplicar no cabelo A ajuda do pincel e alinhando sempre E agora eu vou aplicar no cabelo E agora eu vou aplicar no cabelo Eu sei que está explicado E agora eu vou aplicar no cabelo eu vou aplicar no cabelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No frete, eles não tem frete grátis Mas tem desconto no frete Eu fiz o cálculo lá Do Botox E tá saindo pra quem mora em Salvador Por R$82, R$83 Esse Botox já incluindo O frete, tá bom? Tô ganhando nada, Dote Cosmetics pra tá fazendo Um De encarrando a loja, mas eu tenho que falar pra vocês De onde foi que eu comprei, né? Bom, ele disse aqui que ele é Hidratação, maciez e brilho 3D Redução de volume E frizz Reposição de massa Do cótex Ele contém biocomplex Mais vitamina A, B e E Mais aminoácidos Mais argã Ele tem a mesma Composição da progressiva Tá? Tanto Boratox Quanto a progressiva Quanto a selagem 3D Tem as mesas Composição Ele é um Botox Zero formol Ele contém aminoácidos Tá? Ele não tem formol Gente Ele tem o mesmo cheirinho da progressiva Mesmo cheirinho Tá? E não arde os olhos É... Você vai sentir uma leve Pinicando assim Quando você encosta muito próximo da raiz Mas isso é normal Referente a outros Botox Isso é bem normal Porque você pode ter coçado Né? É uma leve Pinicadinha Não é aquele negócio Ah, tá ardendo Não Ele não arde os olhos Ele não arde a cabeça Só sentir mesmo Uma leve picadinha No lugar que eu cocei a cabeça E eu lavei o meu cabelo com shampoo Não tem necessidade de você usar um shampoo com anti-resíduo Certo? Eu lavei o meu cabelo com shampoo O detox da Pomolive Tô amando esse shampoo Lavei o meu cabelo duas vezes Tirei todo o excesso da água E passei o Botox no cabelo Mexa a mexa Alinhando com o pente Eu deixei agir exatamente no meu cabelo 50 minutos Retirei o excesso E vim com a escova rotativa Secando o cabelo E depois eu vim com a prancha Pranchando mecha por mecha De 5 a 10 vezes Tá? Não precisa você tá lá se acabando Pranchar 50 a 60 vezes Eu pranchei de 5 a 10 vezes Porque é Botox Não é progressiva Pra você não queimar esses fios Então toda mão que você fazia um Botox Não precisa você ficar Pranchando este cabelo Mais de 20, 30, 40 vezes Porque você não está fazendo uma progressiva Você está fazendo um Botox Então eu pranchei de 5 a 10 Certo? Mexa as finas E coloquei na minha toquinha E agora de manhã eu vim Finalizar o vídeo pra vocês Olha isso Olha este cabelo Gente, eu tô amando este cabelo Principalmente o redemoinho Que eu tenho aqui atrás Que é o que mais me irrita Ele realmente reduziu Esse volume desse redemoinho Tá? É uma máscara azul Serve também para cabelos loiros Loiras e cabelos coloridos Não tem cheiro forte Ou é o mesmo cheirinho da progressiva Uma máscara bem consistente E rende muito Tá? Máscara redutora Disciplinante Bora Tox Proporciona aos cabelos A verdadeira redução de volume E reposição de massa Além de eliminar Fizz Hidratar profundamente Amaciar os fios Promover selamento perfeito Das cutículas abertas Ou danificadas Resultado Em um brilho intenso Em um resultado Verdadeiramente de salão Contém ativos Orgânicos Modernos E o nosso exclusivo Brand Bio Complex Eu vou deixar para vocês O que é esse Brand Bio Complex Tá? É formado por olhos vegetais Proteínas de baixo peso molecular E 19 aminoácidos Que promove a redução Completa e profunda Do cótex E da cutícula capilar Indicação Para todos os tipos de cabelos E cores Principalmente com Principalmente com frizz E volumosos Como utilizar? Você vai lavar o seu cabelo Como eu já falei Vai tirar todo o excesso de água Vai passar o produto Mexa, mexa E a cada 10 minutos Você vai alinhar O cabelo com o pente Passou 10 minutos Vem com o pente Alinha os fios Certo? Tira todo o excesso Do produto do cabelo E escova E prancha Para cabelos com mechas Ou Para cabelos com mechas Ou coloridos Prancha No 200 200 graus É bem ou 230 Para cabelos coloridos E com mechas Prancha No 200 Tá? Cabelos finos Prancha No 200 Cabelos mais resistentes Que não tem Coloração Né? Como um loiro Como um vermelho 230 Tá bom meus amores? E o resultado? Amei este Bora Tocs Tá aqui resenha Para vocês Eu estava doida Para testar Doida para trazer Para vocês Demorou Certo? Mas Saiu A próxima resenha É daqui Mais ou menos Uns dois meses A três meses Que eu vou fazer A selagem Da Bora Bela Gente Eu estou amando Trabalhar com esses produtos No salão Certo? E eu acertei Em cheio Então é isso aí meus amores Mais um vídeo Para vocês Espero que tenham gostado Deixa aqui Seus comentários Se você já usou O Bora Tox Tá? Que eu quero saber De vocês E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Dê like Compartilhe Certo? E Até O próximo vídeo Beijo Beijinho Fique com Deus Bye Fui Tchau Tchau Tchau